As 10 horas e 39 minutos do dia 3 de novembro, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apagar as causas e consequências dos casos de intolerância religiosa no estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença dos senhores deputados, Noel de Carvalho, que foi o primeiro a abrir a sala, deputado Atila Nunes e deputado Valdeque Carneiro. Dou por abertos os trabalhos da 17ª reunião ordinária com a seguinte pauta, apresentação do relatório final da CPI. Quero registrar que estão conosco a assessoria da deputada Mônica Francisco, assessoria da deputada Tia Ju, assessoria do deputado Carlos Mink, e eu vi mais uma pessoa aqui, Fernanda Fraga. É assessora de quem, Fernanda? E já está conosco também a deputada Mônica Francisco. Então, obrigada, Adriana, Adriana Mota, assessoria da deputada Zeidão. Obrigada, Adriana. O propósito dessa reunião é tão somente abrir para o deputado Atila Nunes, nosso relator, para que ele faça aí, não a apresentação, porque ele não vai ler o relatório todo, mas faça algumas considerações iniciais. Eu queria só, antes disso, fechar dois questionamentos aqui. O nosso prazo final é no dia 14 de novembro. A próxima terça-feira, o deputado Atila Nunes tem compromissos médicos na parte da manhã. Então, nos solicitou que a reunião final de aprovação do relatório fosse no dia 10. Então, eu queria ponderar aqui que a próxima reunião, ao invés de acontecer na terça-feira, aconteça no dia 10, quarta-feira, às 10h30. Por outro lado... Pois não, deputado Valdeque... Seria possível que a gente começasse um pouquinho antes, porque quarta-feira é o dia de sessão da CCJ, que começa às 11h. Hoje, excepcionalmente, não há sessão na CCJ. Ela foi cancelada. Então, se fosse possível começar pelo menos às 10h, uma hora antes... Pode ser quinta-feira, não. Quarta ou quinta não altera nada. Quinta-feira é melhor, deputado Valdeque? Pode ser quinta? Só uma questão de ordem. Eu gostaria de reforçar esse pedido. Bom dia. Reforçar o pedido do deputado Valdeque. Se a gente conseguiria fazer, na quarta, 10h. Mas, se for na quinta, é melhor. Se for na quinta, é melhor, claro. Pode ser quinta, deputada Mônica? Pode ser, mas talvez eu fique só parte da reunião. Mas aí a gente pode combinar de começar 10h ou 10h30, deputado Átilo? Por favor, que é o tempo que eu saio do programa da Bandeirantes, tá bom? 10h30. Então, tá. Quinta-feira, 10h30, próxima reunião. Quinta-feira, dia 11, né, Marta? Isso. Quinta-feira, dia 11, 10h30. A outra ponderação que eu queria fazer é o seguinte. Hoje, pouquinho antes das 10h, a assessoria do deputado Átila nos mandou, por zap, o relatório. E eu recomendei ao secretário da comissão que passasse individualmente aos senhores deputados. Então, eu queria fechar aqui a possibilidade da gente... É óbvio que os deputados vão ler, podem querer acrescentar alguma observação. É possível fechar esse prazo até sexta-feira ou prefere que se estenda até segunda? Aí até segunda seria melhor, porque a gente está fechando também o relatório da CPI, das participações sociais. Pois é. Pode ser, deputado Átila? Já que a reunião foi para quinta-feira, pode ser? Pode ser. Então, seria quinta-feira, 10h30. Então, pedindo ao secretário da comissão que informe aos deputados que não se encontram presentes que a próxima reunião final da CPI será no dia 11 de novembro, às 10h30 da manhã. E a entrega de sugestões ao deputado Átila Nunes se dará no próximo dia 8, tá? Vamos pedir, porque, se possível, na parte da manhã, que aí dá um tempinho para todos concluírem. Então, e aí fazemos a reunião conclusiva, a reunião final no dia 11. Deputada Mônica, quer fazer mais alguma consideração? Achei que a senhora tinha levantado. Não? Então, deputado Átila Nunes, por favor. Basicamente, pessoal, é o seguinte. O relatório ficou longo, porque também foram meses de reuniões. Nós tivemos que pensar, falado por todos. E, agora, está um relatório que ele não demoniza, não sataniza nenhuma religião em especial, nenhuma vertente. É impossível não destacar o papel de fortes pessoas em estímulo religiões dos cultos brasileiros, mas não está um relatório sectário, tendencioso, oriente, nada disso, não. A senhora faz uma panorâmica geral e, no final, termina com sugestões práticas, concretas, em relação ao Ministério Público, Executivo, Legislativo e Judiciário. As recomendações à sociedade, é mais complicado, porque você não pode... O máximo que nós nos aventuramos de recomendação à sociedade é fazer um convênio com o disco de denúncia. É uma entidade da sociedade, não é do governo, e que poderia ser uma ferramenta interessante junto às delegacias. Eu acho que a CPI, ela teve um comportamento equivocado, ela não descambou para o off de algumas CPIs que eu tenho por aí e tal, porque eu tive isso, muito equilíbrio de todos os seus membros. E olha o que nós temos aqui, a marca católica, a mônica evangélica, eu, um bandista, a da Aene de Pia. Então, você vê que nós temos esse mix de crenças. Deu certo? Tudo direitinho. Então, estamos encerrando num filme com muita paz, a impressão foi bem. E eu acho que o relatório também está em paz. Pode ser alterado, acrescentar alguma coitinha e tal, outra e tal. Mas o relatório está entre nós, é apenas um retrato do que aconteceu com a Marta. Não tem nada assim especial, com o Vasco, com o Orno. Não tem o Orno. É o que aconteceu durante esses meses todos. E, então, para mim, só me cabe cumprimentar. Todos os membros, Mônica, Renata, Valtec, você, Marta, o Noel, a Dani Cooper, foram preparados diretamente da CPI. Quiseram a Deus que toda a CPI fosse realizada nesse clima de equilíbrio, de isenção. E a gente pode até arriscar uma palavra de educação. Você vê, nós tivemos um conflito, um bate-boca. Um bate-boca. Tivemos, assim, uma discussão mais violenta ou agressiva. Zero, zero, zero. Um assunto polêmico. Tinha ajuda, a Igreja Universal. Está presente. Que sempre se manteve equilibradíssima. Como sempre. Aliás, é uma característica dela. Marta, não vou falar, porque é óbvio. Eu concluí em matéria de educação. Mônica é um doce de criatura. Aí brinquei com ela outro dia no plenário, dizendo que se um dia eu tivesse que me converter, a religião dela seria pelas mãos dela. Eu tenho certeza que ela seria a minha pastora e nada me faltaria, né, Mônica? Valdeque, meu irmão querido. Noel, meu queridíssimo. Contemporâneo aí de Lutas. Basicamente é isso. Não tem nada a acrescentar, absolutamente nada. A leitura está aí colocada à disposição de todos os meus colegas. E nos vemos na quinta-feira para uma, digamos, uma votação final, creio eu, né? Porque eu entendi isso, né, Renato? Ô, Marta. E na... Isso na quinta agora, né? E depois você encaminha a quem de direito a projeto de resolução do plenário. Isso? Isso mesmo, deputado. Na próxima quinta, dia 11, a gente aprova o relatório, já com as contribuições que os deputados entenderem necessárias, né? Não acredito realmente que haja nenhuma divergência. Li rapidamente, não li, apenas olhei a estrutura do relatório e vi que o senhor teve o cuidado de separar por políticas públicas. Acho que sim. Evidentemente pode surgir uma outra contribuição, mas eu acho que a serenidade e o bom senso, que é uma tônica de todos que integram essa CPI, vai continuar existindo. Então, eu queria passar a palavra agora para o deputado Noel de Carvalho, que foi o primeiro a chegar na nossa sala, em seguida para o deputado Valdeck e para a deputada Mônica, não sem antes agradecer a assessoria sempre presente, tá? Vejo aqui, mesmo com a presença da deputada Mônica Francisco, a assessoria dela, a Fernanda, que é da assessoria do deputado Noel de Carvalho, né? Então, Nelson Teles, que também é da assessoria da deputada Mônica, a Daiane Kuperman, a Adriana Mota, que é da assessoria da deputada Zeydan, e aí, dizer, minha alegria de ver a Adriana aqui, nossa ex-presidente do Conselho da Mulher, né? Então, a Lohana, que é da assessoria do deputado Carlos Mink, então, obrigada a todas as assessorias que nos acompanharam. A assessoria da Tia Ju também, que está aqui conosco. Então, deputado Noel, deputado Valdeck, em seguida a deputada Mônica, estou fazendo, abrindo a fala pela ordem de chegada aqui, tá? Deputado Noel de Carvalho. Deputada Marta Rocha, a minha participação é apenas para dar parabéns para esse trabalho tão importante para o futuro da humanidade, inclusive, não só aqui no estado do Rio de Janeiro, do Brasil, mas até do mundo, porque qualquer tipo de intolerância é um absurdo, sabe? Inaceitável. E vocês estão conduzindo isso de forma muito competente, muito equilibrada. Por exemplo, eu assino embaixo de todas as palavras que o Atila Nunes se referiu a respeito do relatório que ele produziu, a intervenção sua, a intervenção do Valdeck, a intervenção das deputadas, etc. Tudo isso são coisas muito importantes. Então, eu quero dar meus parabéns a vocês e dizer que eu estou inteiramente à disposição. Mas queria ressaltar, para encerrar, a sugestão do Atila, porque o Disque Denúncia, e eu participei lá atrás da construção do Disque Denúncia, porque a intolerância não é apenas uma questão religiosa, é um crime absurdo. Então, a possibilidade de se construir um convênio para que a pessoa que for vítima de uma intolerância possa fazer um Disque Denúncia de forma protegida, para que também não se exponha a um risco mais grave, eu acho uma ideia muito interessante. Gostaria de pedir encarecidamente à deputada Marta Rocha, que, inclusive, é uma pessoa ligada à polícia, etc., conhece bem essas entrâncias todas, que ela, por favor, tentasse construir essa solução, porque ela é muito importante, é uma ferramenta muito poderosa. Muito obrigado. Parabéns para todos vocês. Obrigada, deputado Noel. Deputado Valdeck. Bem, eu também serei muito breve, deputada Marta Rocha, colegas, deputadas, deputados, assessorias aqui presentes. Em primeiro lugar, eu quero também ressaltar a importância desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que enfrenta um tema dos mais delicados, sensíveis, complexos, que é o tema da intolerância religiosa, que de intolerância tem muito pouco, é muito mais do que intolerância, não é? É ódio, é violência, é preconceito, é racismo, por isso a complexidade do tema. Quero também cumprimentar a Marta pela forma como conduziu os trabalhos desde o início, com muita ponderação, muito aberta ao diálogo sempre, muita paciência, com as falas que passavam do tempo, inclusive as minhas, e também agradecer as assessorias que estiveram aqui o tempo todo, diferentes mandatos, agradecimento especial à minha assessoria, que esteve aqui o tempo todo e em duas sessões que eu não pude estar, estiveram aqui também integralmente, cumprimentar o Atila Nunes, nosso relator. Também já vi aqui o sumário do relatório, já recebi, já pusei recebimento, acho que de modo geral o sumário indica uma organização muito bem concatenada do trabalho, eu vou ler, são cerca de 70 páginas, para que até segunda-feira eu possa oferecer as minhas sugestões, lembrando que alguns temas, sem dúvida alguma, aqui se destacaram, não é? Eu me lembro que se destacou aqui o debate conceitual sobre a própria categoria intolerância religiosa e a sua insuficiência para restituir o que é esse fenômeno. Eu me lembro que se destacou aqui o debate sobre a importância, o papel central para enfrentar esse problema das lideranças religiosas, dos diferentes matizes, chamá-los à responsabilidade, do ponto de vista de um chamamento fraterno, do ponto de vista de sua criminalização, não se trata disso, mas chamá-los à responsabilidade como lideranças religiosas nas suas diferentes igrejas, tempos, cultos, denominações. E lembro também, eu mesmo insisti muito nesse ponto, sobre o papel da formação das nossas crianças, adolescentes e jovens em torno desse tema, e aí a legislação que a Assembleia já aprovou, que está em vigor no Rio de Janeiro, sobre o trabalho com esse tema no contexto da escola, no contexto escolar. E lembro também de um quarto tema, que é o tema que relaciona, infelizmente, mas é um dado da realidade, relaciona esse tema que a CPI enfrentou com a prática de racismo. E aí, nesse caso, especificamente no tocante às religiões, ou mais enfaticamente no tocante às religiões de matriz africana, porque aí não se trata apenas de uma intolerância à prática religiosa, àquele culto, àqueles preceitos religiosos, mas assim, se confunde com uma prática de preconceito racial, tucur, digamos assim. Então, assim, são temas que eu acho que sobressaíram, entre outros, nos nossos debates, certamente estão restituídos no relatório, e eu quero, portanto, fazer essa manifestação agradecendo a oportunidade de tanta aprendizagem, também quero ressaltar a qualidade das exposições que nós tivemos aqui, dos diferentes expositores e expositoras, com diferentes experiências, diferentes trajetórias, eu acho que isso enriqueceu por demais a CPI, portanto, é minha manifestação, meu agradecimento, minha saudação a todos e todas, e meus cumprimentos à Marta, como presidenta da CPI, e ao relator Atila Nunes, que sintetiza essas discussões no relatório que, certamente, é Dano Lima, certamente tem a qualidade que tem o Atila como parlamentar, como intelectual, enfim, um cara muito inteligente, preparado, então, certamente, isso vai aparecer no relatório. É isso, pessoal. Antes de passar a palavra à deputada Mônica Francisco, eu quero registrar aqui que a nossa querida deputada Tia Ju, que é vice-presidente, que merece todos os nossos elogios, pela sua maneira sempre tranquila, coerente, como que se conduz o seu mandato, e não foi diferente nessa CPI, e também destacar a justificativa da deputada Adriana Baltazar, que sempre foi, embora membro suplente da CPI, sempre procurou o tempo inteiro acompanhar as decisões, acompanhar as audiências, e que, nesse momento, está numa agenda fora, mas que já me escreveu, já recebeu o relatório e vai também apresentar as suas considerações se houver necessidade de alguma outra contribuição. Deputada Mônica Francisco, nossa queridíssima, que sempre nos conduz com seu sorriso e com sua generosidade. Obrigada, presidenta. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de compartilhar esse espaço com vossa excelência, mais um espaço de CPI, impecavelmente conduzida pela sua figura, sempre também muito referência para nós, não só para nós individualmente, mas para os seus pares na Assembleia Legislativa. Quero agradecer também todo o respeito, carinho e aprendizado que tive com o nosso relator, deputado Atila Nunes. Tivemos, nesse tempo, também a oportunidade de fazermos um programa juntos, uma entrevista muito importante com a equipe da TV Alerj sobre esse tema. Aprendi muito ouvindo a experiência do deputado Atila Nunes nesse sentido. Quero parabenizar todos os deputados e as deputadas que compuseram, bem como as assessorias, que foram fundamentais nessa construção. Eu recebi hoje, dei ciência, pela manhã, o relatório, que lerei com todo o carinho e toda a atenção necessária, discutindo com a nossa assessoria, especialmente agradecer a Carol, a Carol Black e ao Nelson Teles, a Caroline e a Otávio, nossos assessores, que acompanharam todas as reuniões, que nos auxiliaram em algumas que não pudemos estar, nas análises das falas que foram aqui apresentadas. Quero ressaltar o brilhantismo das apresentações aqui, o quanto nós aprendemos, o quanto ampliamos o nosso olhar sobre esse tema tão duro, tão difícil, tão desafiador, em um estado do Rio de Janeiro que avança num processo de violência que se sobrepõe, são violências sobrepostas, que são práticas racistas, intolerantes, são práticas que interseccionalizam as suas ações, ou seja, elas são práticas que estão muito localizadas em territórios muito específicos, elas têm uma conotação muito forte de racialização, e os efeitos e os impactos disso rebatem muito diretamente, sobretudo nas mulheres, nas lideranças religiosas femininas, nós vimos aqui, e são violências ampliadas nos espaços mais vulneráveis e mais vulnerabilizados aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, essa CPI foi fundamental. Eu espero que a gente avance em outras ações, viu, deputada Marta? Eu vou sinalizar algumas proposições, mas eu já gostaria de deixar aqui, eu acho importante que a gente faça um seminário, e aí, em parceria com a Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos, eu acho importante ampliar esse debate, para além da CPI, eu acho que ele, obviamente, não se esgota, e essa CPI, ela tem um potencial de reverberar ainda por muito tempo, porque nós chegamos a uma pequena conclusão, só uma amostra do que a prática de racismo religioso vem produzindo no estado do Rio de Janeiro, que amplia a sua mancha de atuação das milícias e de vertentes do tráfico, do varejo de drogas aqui no estado do Rio de Janeiro, na opressão desses grupos religiosos, o quanto as práticas fundamentalistas e violentas, os discursos de ódio, o quanto a gente ainda precisa falar sobre isso, sobre os discursos que são proferidos por verdadeiros conglomerados religiosos, que se utilizam nos espaços de mídia para potencializar esse processo, que na ponta acaba incorrendo em ações extremamente violentas, como as que ouvimos aqui de muitos depoimentos. O próprio judiciário, a dinâmica das instituições e sociedade que ainda precisam entender a sensibilidade do tema, nós vimos aqui depoimentos de crianças tiradas das suas mães por parte de um racismo e de um preconceito institucional. Então, é uma CPI que nos dá a possibilidade de ampliar esse debate com a sociedade, com o amplo da Casa, da Assembleia Legislativa e das demais instituições de Estado. Então, mais uma vez, ressalto aqui a atuação da nossa presidenta, Marta Rocha, agradecer, vejo aqui a Daiane Kuperman, muito obrigada pela sua contribuição e o quão foi importante e será o marco de memória, de história e de memória da luta contra o racismo e a intolerância no Estado do Rio de Janeiro, essa CPI. Muito obrigada, parabenizando a todo mundo e dizendo o quanto foi importante para a garantia do direito, da laicidade do Estado e da defesa do Estado laico e da democracia à implementação dessa CPI que chega ao seu final. Muito obrigada. Antes de encerrar, eu queria fazer duas breves considerações. A primeira, para agradecer a presença daqueles que não são deputados, mas que acompanharam de perto a continuidade dessa CPI. E quero fazer na figura da Daiane Kuperman, que integra aí uma comissão interreligiosa vinculada à Secretaria Estadual de Direitos Humanos. Tivemos aqui a presença da professora Lana Laje, da professora Ana Paula Miranda, ambas da UF. Tivemos aqui também a presença do presidente do Comitê Interreligioso, que está sediado na Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Assistência Social. E também tivemos aqui a presença de outras pessoas vinculadas à religião de matriz africana. Então, essas pessoas, é não só assistir, mas, por certo, também tem o que aí quero disponibilizar, que essas pessoas podem direcionar ou para o deputado Atila ou para a assessoria da comissão, a secretaria da comissão, alguma sugestão que a gente pode verificar aí a colocação dentro do relatório. E, por último, eu tenho me perguntado muito, sabe, deputado Valdeck, deputada Mônica, deputado Noel e deputado Atila, nosso relator e nosso decano no tema, quais os benefícios que ficaram sobre o sistema remoto. A pandemia chegou em 2020, nos pegou de surpresa, esta casa se movimentou e se adequou aos novos ritmos. Eu tive a oportunidade de compartilhar com os companheiros do Parlamento que só na Comissão de Saúde foram efetuados mais de 670, 675, 673, já não tenho precisão, pareceres orais. mas essa CPI teve um olhar muito diferenciado, porque nós ouvimos mais de 60 pessoas e muitas dessas pessoas não estavam no Rio de Janeiro. Então, eu não sei se nós conseguiríamos ter essa dinâmica, com essa agilidade para ouvir outras pessoas. Nós tivemos aqui representantes do Ministério Público Federal em atuação em São Paulo, recentemente, um dos últimos a serem ouvidos, que foi o nosso queridíssimo doutor Hédio da Silva Júnior, que foi procurador, professor, ex-secretário de Justiça de São Paulo. Então, tantas... Nós tivemos a doutora Lívia Maria, que é do Ministério Público da Bahia. Nós tivemos tantas representações aqui das mais diferentes religiões que não estavam no Rio de Janeiro, muitas delas na Baixada, no interior do Estado. Nós tivemos aqui o Marcelo Monteiro, que nos acompanhou sempre, que é coordenador da Coordenadoria de Promoção da Liberdade Religiosa. Então, nós tivemos muitas pessoas que são fora do Rio de Janeiro e que puderam, não só fora do Rio, capital, mas fora do nosso Estado, e que, por certo, puderam dar muitas contribuições a respeito desse tema. Estou vendo aqui o doutor Eiland Presser, juiz federal, vice-presidente da Associação dos Juízes Federais. Então, eu vou me permitir a não continuar designando as pessoas, porque, para não cometer a indelicadeza de não indicar todos aqueles que participaram. mas acho que, nesse sentido, o sistema remoto contribuiu muito para que a gente pudesse ampliar a escuta das pessoas que formaram o nosso convencimento individual, que será traduzido através das nossas contribuições ao relatório do deputado Átila Nunes, e isso, sem dúvida nenhuma, é um destaque que tem que ser feito. Então, feitas essas considerações, pedindo aqui, pedindo aqui a possibilidade de, pedindo aqui que o secretário da comissão não deixe de comunicar aos seus deputados que no próximo dia 11 de novembro, às 10h30, quinta-feira, nós estaremos fazendo a análise e a votação do relatório final, e, finalmente, que as contribuições deverão ser encaminhadas até o dia 8 de novembro, segunda-feira, vou estabelecer aqui o horário de 13h, diretamente ao e-mail do deputado Átila Nunes, para que ele possa, então, fazer a sua coleta e a sua remodelagem, se assim for necessário. Deputado Átila, você prefere designar alguma assessoria para receber diretamente, por favor? Não? Está sem som. Pode ser, não tem problema, para mim, para o Marcelo, ou pelo Zap, ou manda para o secretário do secretário Orlando da comissão redireciona, está bem? Não tem problema. Então, está ótimo. Deixando aqui nosso abraço fraterno e agradecimento especial à Daiane Kuperman, que está hoje conosco, mais uma vez. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todas e todos e o apoio sempre contínuo e permanente, não só das assessorias, como também da TV Alérgica. Um bom dia de trabalho para todos. e o apoio e a cit o apoio do ou e o apoio